O Brasil tem raízes que muitos desconhecem, raízes que remontam a tempos que muitos nem sonham, raízes que tiveram um efeito duradouro por praticamente 3 milênios e que quase não são comentadas por ninguém. No vídeo de hoje, irei tentar demonstrar que a fundação do Brasil tem sim uma essência, até que meio estranha de se dizer, mas uma essência praticamente celta. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, que aproveitem o vídeo. Antes de qualquer coisa, todos aqui devem estar cientes de que Portugal e Galícia, os principais polos e radiadores de cultura lusitana, são também terras de cultura céltica, sendo esta preservada e até mesmo revitalizada nas últimas décadas. Já tentaram evitar a comprovação de que os galegos e os lusitanos são compatriotas celtas, como evidenciado por Manuel Albeiro. Mas todos os esforços foram fúteis, já que os paralelos culturais são inegavelmente semelhantes ao ponto de que se negar serem da mesma família cultural é um descaso feito por ignorância ou, mas também não de forma excludente, politicagem. O próprio Manuel Albeiro vai constatar o seguinte Felizmente, este repúdio não impediu a afirmação contínua de uma identidade celta galega por parte de praticantes populares e acadêmicos. Na verdade, hoje, depois de mais de dois milênios, esse sentimento de pertencimento celta ainda está presente na Galícia. A irradiação céltica do noroeste da Península Ibérica é tão poderosa que as chamadas seis nações celtas, constituídas por Bretanha, Cornwall, Irlanda, Ilha do Homem, Escócia e País de Gales, tiveram um impacto significativo, e isso já é provado de forma ampla. Em sentido genético, não se pode nem mesmo discutir essa relação entre as seis nações celtas e o noroeste ibérico. Cito aqui alguns trechos do estudo da Maria Goretti Esteves Pinto Monteiro, publicado com o nome de Mitos e Religião Celta na Península Ibérica e Grã-Britanha. O trecho diz O geneticista Brian Sykes também confirma essa teoria em seu livro The Blood of the Isles, publicado em 2006, a partir de um estudo realizado por uma equipe de geneticista na Universidade de Oxford, com amostras de DNA coletadas de 10 mil voluntários no Reino Unido e na Irlanda. Ele concluiu que os celtas que habitavam essas terras, escoceses, galeses e irlandeses, eram descendentes dos celtas da Península Ibérica que migraram para as ilhas britânicas de Irlanda entre 4.000 e 5.000 a.C. Outro geneticista da Universidade de Oxford, Stephen Oppenheimer, apoia essa teoria em seu livro The Origins of the British, também publicado em 2006. Esses estudos também levaram à conclusão de que os primeiros celtas não tiveram sua origem na Europa Central, mas entre pessoas que buscaram um refúgio na Península Ibérica durante a Última Era do Gelo. Estudos na Universidade de Gales argumentaram que as inscrições em estelas encontradas no sudoeste da Península Ibérica indicam que os celtas do país de Gales vieram do sul de Portugal e do sudoeste da Espanha. Recentemente, em 2004, estudos genéticos conduzidos por Daniel Bradley do Trinity College de Dublin desafiaram essas ideias ao demonstrar que os laços genéticos entre os habitantes das áreas dos celtas do país de Gales, Escócia, Irlanda, Bretanha e Cornualha são muito fortes e que, entre todos os outros povos da Europa, as características genéticas mais próximas desses grupos estão localizadas na Península Ibérica. Daniel Bradley propõe, da mesma forma, uma origem prévia de pelo menos 6.000 anos para as comunidades da costa atlântica. Estando provado a relação genética desses povos, com as citações antes ditas, é hora de trazer algumas outras citações comprovando a ligação cultural. Também de Maria Goretti e Stéphys Pinto, cito o seguinte trecho. Outro mito na Grã-Bretanha, possivelmente um dos mais antigos na Europa Ocidental, mas sobre o qual sabe pouco, é o mito de Kernunnos, também chamado de Slugrfeg, ou Deus com chifres. Quanto à Lusitânia, seu nome é presumivelmente derivado do nome dos adoradores do deus Lug, que significa luz ou brilho, eles chamavam essa parte de Lusitânia, de Terra da Luz. Leite de Vasconcelos explicou que o nome celta de Andevélicos é comparado aos nomes galeses e bretões, dando-lhe o significado de Deus muito bom, o mesmo epíteto do deus irlandês Dagda. Agora, citando novamente Manuel Alberro, Essas antigas conexões persistiram durante a Idade do Bronze, quando uma zona sociocultural comercial bem definida, chamada de Fachada Atlântica, área ou província, incluía a Irlanda e a ilha do homem, Escócia, país de Gales, a Península da Cornualha, Armórica, a Bretanha e a Galícia, na Espanha, e perdurou por pelo menos três milênios. Portanto, existe evidências suficientes para indicar que vários séculos antes da Era Cristã, o noroeste da Península Ibérica já estava integrado no mundo Atlântico, e que os contatos entre a Galícia e as regiões celtas do Atlântico continuaram até meados do primeiro milênio. Os galéses, segundo a prática celta comum, realizavam uma série de cerimônias na tentativa de obter a ajuda dos deuses. Essas práticas incluíam sacrifícios de animais e, em alguns casos, de seres humanos, bem como adivinhação, e eles examinavam o fígado de suas vítimas, observavam a direção em que as aves voavam e prestavam atenção a fenômenos atmosféricos, como trovões e relâmpagos. Além disso, realizavam cantos e danças rituais, batiam seus escudos em batalhas e tocavam flautas e trombetas e organizavam torneios nos quais os guerreiros participavam, ou como indivíduos, ou em formação de combate. Após uma batalha, realizavam ritos de purificação, faziam oferendas votivas e sacrifícios adicionais, que poderiam incluir prisioneiros de guerra, bois ou até cavalos. Os cántabros, uma tribo celta, chegavam até mesmo beber sangue dos cavalos que eram sacrificados. Bom, não só é culturamente e geneticamente comprovada a soticidade do noroeste ibérico, mas também no campo arqueológico não se permite a negação do fato. Ainda citando o manual Albeiro, Nessas duas regiões foram encontradas numerosas esculturas representando animais como javali selvagens, porcos e também touros, semelhantes aos encontrados nas províncias galegas, nas regiões do lado português e mais longe nas províncias espanholas. Fontes históricas, arqueológicas, linguísticas e culturais de evidências apontam para a preservação da herança celta do noroeste da Espanha e do norte de Portugal. Apesar do fato de que as línguas celtas outrora faladas nessas regiões tenham sido perdidas devido à ocupação romana dessas áreas. E agora, ficando de forma escancarada a soticidade dentro da Lusitanidade, podemos dar uma continuação para nossas asserções. Como todos sabem, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, mas o que poucos sabem é de onde esses portugueses vieram. E posso atestar que grande parte desses imigrantes vieram justamente das regiões consideradas célticas da Península Ibérica. João Serrão escreve em Conspectos Históricos da Imigração Portuguesa Decurso do século XVI, uma outra procedente do noroeste do país dê-se entre Odouro e Minho, cuja navegação cedo se habituara a comerciar diretamente com a ilha Dirceia, que desse modo, e como naturalmente, dado ao condicionalismo demográfico português, a corrente emigratória se orientou a partir de regiões de povoação mais densa, servidas pela Barra do Douro e por outros portos nortenhos, então em plena atividade, empenhados no comércio ultramarino. E para quem negue que o Brasil ainda tem tradições lusitanas herdadas de Portugal e da Galícia, deixarei aqui mais alguns relatos, como de Tito Lívio Ferreira, que escreveu o seguinte trecho em Brasil não foi colônia. Assim, para o autor de capítulos da história colonial, a unidade trissecular da vida lusíada na terra americana adentra os capítulos da história de Portugal, onde o Brasil se realiza e se funde no elo que prendia uma cadeia ininterrupta de nove séculos, iniciada em plenidade média. Também, de 1500 a 1822, fomos portugueses, ou até mesmo podendo se chamar luso-brasílicos. Oliveira Viana escreve em Instituições Políticas Brasileiras O movimento de independência for um movimento puramente político de superfície, não alterou em nada da velha estrutura da sociedade colonial, de onde emergimos para a condição de Estado soberano. Sérgio Buarque de Holanda escreve no Raízes do Brasil Pioneiros da conquista do Trópico para a civilização, tiveram os portugueses, nessa proeza, sua maior missão histórica. E, sem embargo de tudo o quanto se possa alegar contra a sua obra, forçoso é reconhecer que foram não somente os portadores efetivos, como os portadores naturais dessa missão. Em uma saudação oficial pronunciada pelo delegado do Brasil numa sessão solene de inauguração dos congressos do mundo português, em 1940, foi dito O espírito do Brasil está presente a esta reunião do mundo português, ao qual pertence de fato de direito, pelo sangue, pela palavra e pela alma que lhe foram transmitidos no passado, e pelo amor desse passado que cultua o presente e se prolongará no futuro. Ariano Soassuna, em uma entrevista, disse que, no dia do nascimento do Brasil, estava lá marcada a presença da gaita, provavelmente de fole. Ele também respondeu dizendo Eu acredito sim! Quando foram indagados se no Brasil teria uma herança celta. Pontuando também que Não é uma coisa consciente nos brasileiros, e nem uma coisa que você possa notar à primeira vista, mas você tem uma influência enorme por causa dessa unidade, desse galaico português. Bom, já no nome do Brasil, temos uma clara referência à nossa Celticidade, referenciando uma terra mítica celta chamada de Hai Brasil. O Brasil não precisa se desconectar das suas raízes celtas, das suas raízes lusitanas, muito pelo contrário, ele precisa se apegar a elas, entendê-las, decifrá-las, e encontrar a sua autenticidade dentro desse passado glorioso que quase ninguém conhece. Muito obrigado por ter assistido até aqui.